Automóvel 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 Respirar 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 Trigo 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 Nascimento 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 Assistência 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 Nave espacial Nave espacial Nave espacial Nave espacial Realmente 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 Estéreo 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 Campanha 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 Discar 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 Automóvel Respirar Respirar Trigo Trigo Nascimento Nascimento Assistente Assistência Nave espacial Nave espacial Realmente Realmente Estéreo 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 Campanha Campanha Discar 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 Graduado 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 Evita 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 A A A A A A Silencioso 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 Relativo 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 Charme 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 Abuso 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 Sangue 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 Estalar 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 Engenheiro 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 Graduado Graduado Evita Evita A A A Silencioso 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 Relativo 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 Charme Charme Abuso 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 Sangue 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 Estalar 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 Engenheiro 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 Esperança 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 Posso. Posso. Reciclar. 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 Característica. 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 Científico. 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 Arma de fogo Nós 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 Hospedeiro 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 Enferior 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 Necessário 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 Esperança Esperança Posso Posso Reciclar Reciclar Característica Característica Científico Científico Arma de fogo Arma de fogo Nós Nós Hospedeiro 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 Inferior 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 Necessário Necessário Dificuldade 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 Corrigir 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 Transiunte 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 Contemplar 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 Continente 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 Flutuador 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 Embrulho 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 Jardim da Infância Jardim da Infância Jardim da Infância Jardim da Infância Metamon 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 Selvagem 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 Dificuldade Dificuldade Corrigir Corrigir Transiunte Transiunte Contemplar Contemplar Continente 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 Flutuador Flutuador Embrulho 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 Jardim da Infância Jardim da Infância Métor 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 Selvagem Selvagem Descanse em paz Lembrar Lembrar Piedade 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 Condição 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 De 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 Deixei 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 Caverna Caverna Explosão 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 Prova 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 Descanse em paz Descanse em paz Descanse em paz Lembrar 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 Piedade Piedade Condição 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 Um negócio Um negócio De 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 Prova Libra 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 Pombo 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 Crescimento 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 Sexo 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 Cres 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 Arma, faço, 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 balão, balão, balão. Balão, pelo, 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 vela, vela. Vela, vela. Libra, libra. Pombo. Pombo. Crescimento. Crescimento. Sexo. Sexo. Quer. Quer. Arma. Arma. Faço. Faço. Balão. Balão. Pele. Pele. Vela. Vela. Tela. 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 Ilha. Deslizar. 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 Ano. 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 Reescrever. Reclamar. 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 Orgulho C C C C Metade 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 Superação 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 Tela Tela Ilha Ilha Deslizar Deslizar Ano Ano Reescrever 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 Reclamar 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 Orgulho Orgulho C C C C Metade 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 Superação Superação Hum PRACE PRESSA O PRESSA Morto 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 Visita 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 Reserva 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 Reunir 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 Parceiro 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 Traço 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 bem sustido bem sustido bem sustido bem sustido o o o pressa pressa morte morte morto morto visita visita reserva reserva reunir parceiro parceiro traço traço bem sustido bem sustido ou ou sensato 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 leão 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 esferrapado 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 indicar 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 oriental 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 Prejuízo Oficina Livro Destruir-se 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 Sensato Sensato Leão Leão Esfarrapado Esfarrapado Indicar Indicar Oriental Oriental Brilhante 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 Livro Destruir-se Destruir-se Solteiro 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 Chocar Noche 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 Linha Helicóptero 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 Arquiteto Também Negligência 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 Criança 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 Jarro 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 Solteiro Solteiro Chocar Chocar Nós Nós Linha Linha Helicóptero 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 Arquiteto Arquiteto Também Também Negligência 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 Criança 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 Jarro Jarro Brigo 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 Aro Presente 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 PULGAR 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 RESTAURANTE 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 CABELO 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 PILOTO 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 REPRESENTAR 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 Superfície 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 Turista 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 Perigo Perigo Aro Aro Presente Presente Polgar Restaurante Restaurante Cabelo Cabelo Piloto Piloto Representar Representar Superfície Superfície Turista 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 Joalheria 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 Hora 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 I I I Esmagas 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 Dobra 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 Nomear 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 Despaço 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 Molhado 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 Aceita 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 Genético 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 Joalho Joalheria 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 Jora Ura hora E E Esmagás Esmagás Dobra Dobra Nomeás Nomeás Despacho Despacho Molhado Molhado Aceita Aceita Genético Genético Atenção 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 Valioso 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 Estado 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 Braço 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 Salto 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 Função 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 Confundir 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 Atraente 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 Trimestre 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 Culpa 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 Atenção 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 Valioso 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 Estado Estado Braço Braço Salto 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 Função 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 Confundir Confundir Atraente 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 Trimestre Trimestre Culpa Culpa Separado 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 Abelha 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 Equipamento 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 Trabalhos 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 Folha 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 Topum 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 Devidamente 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 Lixo 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 Tentativa 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 Favor 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 Separado Separado Abelha Equipamento Equipamento Trabalhos Trabalhos Folha Folha Topo Topo Devidamente Devidamente Lixo Lixo Tentativa Tentativa Favor Favor Cópia de Cópia de Cópia de Cópia de Cópia de Nenhum 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 Comprimido 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 Entirrar 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 Borda 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 Torta 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 Salgado 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 Solt Nenhum. Nenhum. Comprimido. Comprimido. Enterrar. Enterrar. Borda. Borda. Torta. Torta. Desenvolvimento. Desenvolvimento. Frir. Frir. Salgado. Salgado. Interpretar mal. Interpretar mal. Resgatar. 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 Partida. 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 Passatempo. 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 A não ser que é. 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 Microfone. 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 Luva. 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 Geleia. 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 Poluição. 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 ordenar casamento 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 resgatar resgatar partida partida passatempo passatempo a não ser que a não ser que a não ser que microfone microfone luva luva geleia geleia poluição poluição ordenar ordenar casamento casamento relação 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 permanecer 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 Cena Sucesso 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 Roda 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 Propósito 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 Capacete 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 Tópico 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 Passeio 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 Mundo 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 Relação Relação Permanecer Permanecer Cena 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 Sucesso 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 Roda Roda Propósito 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 Capacete 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 Tópico Tópico Passeio 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 Mundo 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 Onça 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 Sombrio Passeio Sombrio Sombrio Passeio Eleção 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 Curioso 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 Dimitri 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 Mês 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 Conto 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 Aventura 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 Cidadão 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 Onça Onça Sombrio 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 Padronizar 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 Eleção 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 Curioso 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 Limit 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 Mês 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 Conto Aventura Cidadão Cidadão Lida 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 Fabricante 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 Que 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 Regra 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 Contuso 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 Arranha Seu Arranha Seu Arranha Seu Arranha Seu Grito 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 Desempenho 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 fada 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 poder 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 lider lider fabricante fabricante que 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 regra 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 continuo 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 arranha seu arranha seu grito 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 desempenho 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 fada fada poder 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 assim 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 Cooperação 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 Poeta 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 Energia 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 Idioma 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 Vista 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 Recibo 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 Vidro 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 Trancar 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 Explorar 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 Assim Assim Cooperação 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 Poeta Poeta Cooperação 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 Recibo Vidro Vidro Trancar Trancar Explorar Explorar Justa 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 Clima 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 Enigma 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 Bastão 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 Ovelha 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 Echo 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 Transmissão 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 Poluir-se 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 Nem 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 Público 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 Justa Justa Clima Clima Enigma Enigma Bastão Bastão Ovelha Ovelha Eco Eco Transmissão Transmissão Poluir-se Poluir-se Nem Nem Público Público Cantares 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 Imaginação 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 Aldeia Rapidou 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 Rápido Do 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 Cliente 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 Olavo 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 Meio Ambiente Meio Ambiente Meio Ambiente Meio Ambiente Honestidade 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 Pensar 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 Imaginação 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 Aldeia Aldeia Rápido 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 Do Do Cliente 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 Olavo 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 Meio Ambiente Meio Ambiente Meio Ambiente Pensar 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 Concentrado 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 Refeição 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 Desenhar Alvorcer 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 Convite 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 Completo 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 Golpe 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 Placa 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 Diretor 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 Concentrado 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 Refeição Refeição Desenhar 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 Alvorcer 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 Convite Convite Completo 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 Golpe Golpe Bastante Bastante Placa Placa Diretor Diretor Marinho 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 Juntos 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 Qualidade 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 Tradicional 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 Cheiro 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 Precisar 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 Apoio Suporte Apoio Suporte Apoio Suporte Apoio Suporte Susto 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 Cachorro 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 Miserável 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 Marinho Marinho Juntos Juntos Qualidade Qualidade Tradicional Tradicional Cheiro Cheiro Precisar Precisar Apoio Suporte Apoio Suporte Susto Susto Cachorro Cachorro Miserável Miserável Parlamento 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 Mais velho Mais velho Mais velho Mais velho Mudança 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 Ferro 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 Sorriso 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 Aceitar 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 Projeto 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 Habilidade 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 Lixo 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 Definitivamente 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 Parlamento Parlamento Mais velho Mais velho Mudança 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 Ferro Ferro Sorriso Sorriso Aceitar 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 Projeto 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 Habilidade Habilidade Lixo 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 Definitivamente 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 Mascarar 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 P P P P P P P P Frase 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 Agência Agência Expedição 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 Profundo Compartilhar 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 Aranha 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 Engraçado 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 Lobo 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 Mascarar Mascarar Pé Pé Frase Frase Agência Agência Expedição Expedição Profundo Profundo Compartilhar 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 Aranha 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 Engraçado Engraçado Lobo 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 Droga 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 Consciente 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 Terra 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 Perz 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 Engenharia 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 Discordar 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 Esboço, projeto Esboço, projeto Esboço, projeto Esboço, projeto Força 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 Desajo 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 Basketball Basketball Droga Droga Consciente Consciente Terra Terra Perto 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 Engenharia 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 Discordar 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 Esboço 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 Esboço, projeto 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 Maravilha 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 Calma 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 Fraco 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 Pc. 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 Toro 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 Diferente 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 Educavo 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 Sofra, 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 Balanço, Balanço, Balanço. Balanço, Golf, 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 Maravilha, Maravilha, Calma, Fraco, Fraco, Pequeno, Pequeno, Touro, Touro, Diferente, Diferente, Educado, Educado, Sofra, Sofra, Balanço, Balanço, Golf, 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 Avançar, 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 Marinheiro, 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 Preço 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 Oxigênio 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 Agora 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 Negativo 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 Opinião 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 Em direção a Em direção a Em direção a Em direção a Falta Falta Afiado 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 Avançar Avançar Marinheiro Marinheiro Preço Preço Oxigênio Oxigênio Agora Agora Negativo Negativo Opinião Opinião Em direção a Em direção a Falta Falta Afiado Afiado Doença 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 Advertir 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 Interruptor 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 Tudo 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 Asse Acinnen Com a cabeça Acen Com a cabeça Acen Com a cabeça Acen Com a cabeça Não mais Não mais Não mais Não mais Nuvem 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 Faculdade 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 Você 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 Brilho 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 Doença Advertir Advertir Interruptor Interruptor Tudo 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 Acene com a cabeça Acene com a cabeça Não mais Não mais Nãoます Nuvem Nuvem Faculdade 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 Essas Você Você Brilho Brilho Corrida 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 Futuro 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 Em 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 Favorito 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 Sobre 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 Erros 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 Parece 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 Louco 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 Pia 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 Dedo do pé Dedo do pé Corrida Corrida Futuro Futuro Em Favorito Favorito Sobre Sobre Arroz Arroz Parece Parece Órgão 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 Portão Esboço 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 Roteiro Assustador 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 Pote 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 Fanha 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 Círculo 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 Condição 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 Marizo 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 Órgão Órgão Importam Importam Esboço Esboço Roteiro Roteiro Assustador Assustador Pote 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 Falha Falha Círculo Círculo Condição 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 Marido Marido Humor 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 Tvicas 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 Latido 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 Para 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 Posição 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 Pastor 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 Pastore, pastore, palácio, 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 prisão, 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 ficar de pé, ficar de pé, ficar de pé, ficar de pé, Estabucer, 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 Humor, Humor, Divicar, Divicar, Latido, Latido, Para, Para, Posição, Posição, Pastore, pastore, palácio, palácio, Prisão, 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 Ficar de pé, Ficar de pé, Estabucer, Estabucer, Mosca, 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 Assistor, Assistor, control, 서� notice, chocolates, ие眼光, YouTube, Direção e se veia Bronx, Direção e veia reminisções Direção e veia seminarsнемoun returnada, Direção e veia元���itas, Direção e veia CAbiti 찾아 bolnais Direção e veiaúngária, Direção e veia multi amigos, Que loroso Que loroso Que loroso Que loroso Isto 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 Para trás Para trás Para trás Para trás Amizade 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 Surpreender 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 Planeta 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 Mosca Guia 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 Médico Médico Que loroso Que loroso Que loroso Que loroso Que loroso Isto 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 Para trás Para trás Para trás Amizade Amizade Surpreender Surpreender Planeta Planeta Intentars Amdrontars Único 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 Xtrondo 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 Ruz 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 Frequência 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 Osso 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 Suavemente 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 Responder 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 MENSAGEM MEMBRO AMDRONTAR UNICUM XTRONDO RUDE FREQUENCIA FREQUENCIA OSSO OSSO SUAVEMENTE SUAVEMENTE RESPONDER RESPONDER MENSAGEM MENSAGEM MEMBRO MEMBRO HEROI 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 CAJADO 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 SERIO 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 SÉRIO SERIO SÉRIO Grujeta, massa, 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 postar, postar, postar. Postar, colocar, 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 colocar. Dispositivo, dispositivo. Gerente. 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 Cheveiro. 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 Herói. Herói. Cajado. Cajado. Sério. Sério. Grujeta. Grujeta. Mansa. Mansa. Postar. Postar. Colocar. Colocar. Dispositivo. Dispositivo. Um. Gerente. Gerente. Cheveiro. Cheveiro. Placão. 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 Grávida. Grávida 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 Todos 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 Crěpitlu 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 Ate 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 A T Resposta 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 Vida 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 Becote 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 Acima 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 Arranjo 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 Plação Plação Grávida Grávida Todos Todos Capítulo 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 Até Até T Resposta 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 Vida 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 Pag Pagels Pagels Picenta Pecote Acima Acima Arranjo Arranjo Multidão 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 Câmara 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 Carimbo 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 Unir 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 Dor 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 Romance 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 Orama 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 Formiga 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 Orama Formiga Amostra 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 Do mar Do mar Do mar Do mar Multidão Multidão Câmara Câmara Carimbo Carimbo Unir Unir Dor Dor Romance Romance Grama Grama Formiga Formiga Amostra 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 Do mar Do mar Do mar Relógio 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 Coelho 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 Exatamente 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 Experimentar 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 Laço 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 Concha 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 Tempestade 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 Levantar 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 Sentar 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 Referir 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 Relógio 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 Coleção Coleção Exatamente Exatamente Experimentar 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 TEMPESTAD LEVANTAR LEVANTAR SENTAR SENTAR REFERIR REFERIR